Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Blast Day E a gente tá num evento aqui da Mina Velha, beleza? Vamos explorar aqui um pouco o local Pra ver se muda alguma coisa aqui Pô, esses daqui eles enchem a energia Essa arma é muito lenta pra eles, beleza? Olha lá, eles enchem muito Opa, quase hein, já eliminou ele Deixa eu trocar essa arma aqui Vou colocar um aqui que dê mais dano, tá? Porque essa daqui é muito fraquinha Deixa eu vir aqui, já matar esse rastejante Será que vai sair mais daqui? São só esses mesmos Eu vi que na Mina ia ter uma hora que fica saindo e não para mais, beleza? Vamos ver esse rastejante É, não tem mais nenhum zumbi aqui nessa Mina Ó, já saiu outro ali Então eles ficam saindo a todo momento, beleza? Olha, já saiu outro ali naquela Mina também Então não compensa muito matar esses aqui não, viu? Vamos ver aqui Só que pelo que eu vi, tem uma hora Opa, deixa eu matar ele aqui na pistolinha Ele vai dropar os itens aqui Pra gente poder estar indo lá no chefe Eu vou lá no chefe também Vamos ver aqui Rastejante também Já eliminado Ó, já tá saindo outro Deixa eu sair da... É, vai, vai Eliminei ele logo Será que ele nem viu a gente, viu? Eliminado Ah, ele dropou item pelo menos aqui Vai, vai, pega Ah, pelo menos ele dropou item Tá bom Opa, já tá vindo outro atrás, Dani Nossa, os caras são rápidos Deixa eu ver aqui se aparece o zumbizão lá Ah, esse é um zumbi dormente Dropou aqui mais itens pra gente também Tô precisando pra poder tá upando aqui as missões Cadê? Tarefas Ó, dez vezes Eliminei quase dez vezes já, hein? Tá, a gente causa dano Setinelo ao caçador na velha mina Vamos ca... É... Esse caçador aqui Qual que é? É, vamos ver se a gente encontra eles Ele apareceu uma vez aqui Deixa... Será que a gente tem que eliminar todos pra ele aparecer? Cadê? Acho que não tem mais nada pra cá Uma mina legal ali Não tem nada Explorar bastante aqui o local Aqui mais um zumbi dormente Vou eliminar todos Pra pegar os itens Beleza, ó Esse já dropou dois Show de bola Outro zumbi dormente Esse não dropou nada Tem aqui Um tipo, uma espécie de uma casinha, né? Acho que não vem itens muito bons aqui Eu já explorei uma vez Não veio Beleza? E tem mais um zumbi ali Vamos eliminar todos Deixar nenhum, beleza? Ó, a arma já quebrou Já dropou mais coisas aqui Deixa eu trocar agora pra... Deixa eu colocar essa arma que já tá quebrando aqui Pra liberar espaço, beleza? Ó, já tá vindo outro Vem cá no... No cotelo mesmo Ele não enche energia Mas ele tira bastante dano, tá? Ó lá, não... Não mudou nada Aqui vamos ver o que vai vir Creio que não seja coisas tão interessantes também É, não vou nem pegar Eu acho que eu vou tomar essa garraquinha de água aqui Pra poder encher ali A quantidade Vamos entrar lá na mina, né? Pelo que eu tô vendo aqui Não vai vir o zumbizão lá Eu vou fazer um teste aqui Pra ver se ele vem Eu vou matar bastante desse sastejante aqui Pra ver se ele vem, tá galera? Ó lá Ele já apareceu ali Ai, eu nem precisava matar esse aqui Cadê ele, ó? Apareceu Pó de bola É o nome do cara, mano Então você tem que eliminar todos os zumbis aí Pelo que eu vi Pra ele poder aparecer aqui no mapa, tá? Ele enche energia também, beleza? Vamos ver o que ele... Olha, ele dropou bastante coisas Agora sim Vamos entrar lá na mina Já que ele apareceu Então tem que esperar um pouquinho aí Beleza, galera? Comentem aí Se tem outra estratégia Pra ele poder estar aparecendo, né? A que eu achei É de poder estar eliminando todos os zumbis aí Aí ele aparece automaticamente no mapa E de volta aqui na mina Vamos explorar aqui o local Será que dá pra gente ir por aqui, ó? É, dá pra ir por aqui também Só que eu gosto de ir por aqui Beleza, galera? Então vamos já limpar os zumbis daqui Olha lá Esse zumbi asqueroso Agora é a hora de usar essa arma VF aqui Opa, já veio o outro Galera, comente aí se vocês gostam de usar essa arma aqui Eu acho ela... Sei lá Olha, dropou bastante, hein? Ela não é tão ruim Mas também não é boa Será que vocês me entendam? Não dá nem pra modificar Mas eu gosto do barulho dela Eu gosto do barulho Eu não gosto da arma em si Eu gosto do barulho que ela faz, tá? Que é diferente, assim, dos outros Olha que legal Já apareceu outro rastejante Já era eliminado Vamos ver o que tem aqui É só coisinhas, assim, tipo Digamos, não tão importantes Beleza E vai vir aquele chefão lá É, chefão naquelas, né? Deixa eu colocar um cutelo aqui Ai, caramba Tem logo o rastejante aqui, mano E o caçador Aí... Aí acaba com a gente, né, pô? Deixa eu matar ele no cutelo Minha roupa já tá já... Já acabando rapidamente Deixa eu ver se ele tem algum outro poder A não ser esse De ter energia alto Ele não faz nada, velho E já tem outro ele esperando Ele tá no aguardo Falou, não, eu deixo você Terminar com esse aí Olha lá, já terminamos Mais itens aí pra gente Show de bola Vem cá, foge não, foge não Ô, cidadão Vem aqui Tá pensando o quê? Que vai ser fácil Vem aqui Fica olhando Ah, esse maluco não é de nada Tá me tirando, né? Acho que minha roupa vai quebrar Ainda vai quebrar minha roupa Ainda bem que eu trouxe outra reserva Uma da SWAT reserva Já tava quebrando também Eu peguei essa... Já era Tarefa concluída Beleza Mais itens aí vai ter Nossa, mano Deixa eu já comer Acho que mel É, tá tudo cheio Vou trocar aqui agora pra bandana É, vamos usar essas armas aqui Até quando elas der Eliminar esse aqui Esse asqueroso também Vem cá no... No cutelo Vamos gastar já logo Esse cutelo aqui Agora vai vir Putz, mano Jumbi asqueroso Seu asqueroso Vai, vai, vai no cutelo Rapaz, não quer Essa roupa tá resistente Não vai quebrar não Ah Agora sim Quebrou Parece que eu tava querendo isso Tava mesmo Pra já poder trocar logo Essa roupa E ficar É, eu vou usar essa arminha VF aqui, ó Eu trouxe um monte de arma ali Eu vou usar já essas Que tão acabando É com essas gastas Que é de boa, galera É de boa aqui O único Mais forte ali é o Esqueci o nome dele Ele parece com frenete Porrada é a mesma Tipo, não muda muita coisa Aí ele Eu vou dar preferência Ai, caramba Tem um rastejante Eu vou dar preferência aí Opa A espuleta Toma, atira de espuleta, rapaz Tá pensando o que? A espuleta aqui é braba, meu Oxi Vamos lá Vou levar esse carvão Aquela pele ali Aquela roupa a gente nem usa muito, né? Deixa eu já acabar logo com essa M16, tá bem? Vem cá Só que eu vou usar espuletinha aí com você Espuletinha Opa Ela é lenta, viu, galera? Outra arma aí Que, tipo Não é legal Vamos lá O próximo já é o Já é o frenete Tipo, disfarçado Ele está com o Kila do Goku God Meio avermelhado, né? Deixa eu colocar já Uma arminha um pouquinho Mano, eu vou usar esse Scar aqui Vou usar esse Scar É isso mesmo Eu vou usar esse Scar Vem cá, cidadão Vem cá É o capataz Vem cá, cidadão Toma tiro de Scar Mano, o marido dela é É sensacional, velho Você é louco Já que ela não está nem Não tem nem Modificações boas, né? Pra falar a verdade Opa, mano Já estou com muito íntegro Para ela eliminar os chefes Beleza? Vamos lá Agora eu não vou usar esse Scar Para esses bichinhos aí Feio aqui, não Deixa eu colocar minha espuleta De volta Para eliminar logo você Você também Vem cá, você também Agora não é tarde Espuleta O bagulho é louco Espuletada nele Ó Matado Ai caramba Não vem mais um não Você surgiu Porque você não saiu Aquela hora O seu rastejante Dropa alguma coisa aí Pelo menos Não dropou nada É Deixa eu colocar essa outra arma Que também já está quebrando Vamos já acabar com elas, né? Vai sair a rastejante daqui Vai Então vamos dar uns cortes nele Toma Opa, espuletada Beleza? Já tem mais ali Vem cá Isso Acho que já estamos finalizando Aqui essa mina Vai dar para acabar com essas armas Aqui logo Mano, essa espuleta não dá nem para reciclar Até dá, né mano? Mas não dá Não dropa nada de bom Reciclando ela E os últimos zumbis aí Beleza, galera Vamos lá Mano, é muito fácil Eu pensei que a dificuldade aqui ia aumentar Eu vou com a mesma cara mesmo, ó Pensei que ia mudar a dificuldade Ia ficando mais difícil Mas parece que não Tudo igual Não muda nada Só os chefes mesmo, né? Que tem os níveis Eu vou ver até se eu encontro, sei lá Um bug lá, né? Vai saber E aqui Hum... Tem mais nada Não tem mais nada E finalization Beleza, galera? Eu vou fazer o seguinte Agora eu vou lá no evento lá do caminhãozinho lá da Coca-Cola Lá do... Esqueci o nome É Jimmy? Sei lá E trago para vocês Eu vou finalizar esse vídeo aqui para não ficar muito longo E eu volto com vocês aí no próximo vídeo Já lá nos mestres Beleza? Então, se assistiu até aqui Deixem um comentário Link na descrição aí do grupo oficial do Facebook Mais de 33 mil pessoas seguindo lá, galera Do Whats também, tudo na descrição E dos canais parceiros aí Twitter Games 2019 Evandro Souza Nativo Games E Clayton Leste Beleza, galera? Então, se inscreva aí Deixe seu like Eu te espero no próximo vídeo Falou!